Seguinte galera, assim como foi anunciado pra gente alguns dias atrás, o OG Company finalmente chegou na Steam. Então agora você que joga no PC vai poder estar escolhendo entre jogar o game através da Epic Games ou então através da própria Steam. No vídeo de hoje eu vou estar aqui assistindo o trailer oficial de lançamento junto com vocês, vou estar tirando algumas dúvidas com relação ao vínculo da conta, com relação ao progresso de uma plataforma pra outra, tudo bonitinho pra você poder entender e além disso eu também vou estar entrando no jogo pra poder ver se tem alguma diferença de acordo com a plataforma da Epic Games, que é a que eu tô habituado a jogar e de acordo com agora a nova plataforma que no caso é na Steam. Fechou? Então vambora! Ó, já tô aqui na página do trailer, ele foi publicado exatamente hoje e eu vou estar aqui colocando em tela cheia pra gente poder estar assistindo. É um trailer bem básico no geral, né? Um trailer que ele mistura coisas de ação, né? De trailers, de filmes, de filminhos ali do jogo e também trechos de gameplay, né? Bonitinho, show de bola. E eles colocam algumas coisas aqui que foi até uma estratégia de marketing, que eu já vou mostrar pra vocês, ó. Tá um ligue pá, fixer, bonitão, show de bola. Passe de batalha gratuito, pra quem não sabe, o passe de batalha da temporada 2 vai estar de graça pra quem entrar no Rogue Company através da Steam. Fechou aqui, ó? Quando você entrar no Rogue Company através da Steam, entre 20 de julho e 9 de agosto, você vai receber o passe de batalha da temporada 2 de forma gratuita. Temporada 2 que, inclusive, termina justamente no dia 9 de agosto, tá? Então, assim, esse passe de batalha não é o da próxima temporada, é o da temporada atual, que a gente tá bem no finzinho dela. E aí, beleza, show de bola. Aí vem a Vulgo, Switch e Blade, que acabou de chegar pra nós aí, tumultuante. Mac e Jonald também, moleque solto. E boa, né, velho? E aqui, mano, isso daqui foi uma estratégia de marketing que eu achei bem interessante, mano. Que eles colocaram aqui, ó, se junte a 20 milhões de players. Inicialmente, eu olhei isso daqui e falei, caramba, velho, o Rogue tem 20 milhões de jogadores? Será, velho? Só que não. Isso daqui é basicamente o quê? É a quantidade de pessoas simultâneas que tem na Steam, tá ligado? A quantidade, em média, de pessoas simultâneas que tem na Steam. Eu tô aqui no site oficial, justamente, da própria Steam, e tá aqui, ó, estatísticas do Steam e de jogos. Nosso objetivo é melhorar o serviço, pipipopó, bonitinha, tipo, basicamente, missão, visão e valores. E aqui tá aqui, ó, utilizadores online simultaneamente no Steam, nas últimas 48 horas. E aqui tá mostrando, ó, utilizadores online simultaneamente no Steam, 22 milhões de pessoas. Ou seja, isso daqui eles quiseram dizer o quê? Que quando você for jogar Rogue Company dentro da Steam, você vai se juntar a mais de 20 milhões de pessoas. Mas isso não significa que essas pessoas vão estar jogando Rogue, muito pelo contrário. Vão estar jogando outros jogos aqui, mas o Rogue vai estar no meio ali também. Então, assim, na minha visão, isso daqui foi uma estratégia de marketing pra poder estar chamando a atenção de pessoas que ainda não conhecem o jogo, tá ligado? Da pessoa olhar e falar assim, caramba, quanta gente tem no Rogue? Não é exatamente desonesto, porque eles não estão mentindo, né? Só é realmente uma estratégiazinha aí de marketing que eles optaram por fazer. E aí, aqui, a gente tem a parte na qual eles responderam algumas perguntas comuns que provavelmente estariam surgindo da comunidade. Isso daqui eu fiquei sabendo graças ao Matil, Matil, Matias, Matheus, Matieu. Enfim, valeu aí, meu bom, por ter avisado, por ter dado um salve. E aqui eles tinham algumas dúvidas. Por exemplo, ó, tenho que fazer uma nova conta pra jogar Rogue Company no Steam? Como faço pra vincular minha conta a Steam? Ó, já adianto aqui logo de cara que não, você não precisa criar uma nova conta. E pra você poder vincular, é só você vir no site link.roguecompany.com. Você vai fazer login de acordo com a sua plataforma primária. No meu caso aqui, é a da Epic Games. Clica aqui bonitinho. Espera carregar. Show de bola. Ela, no meu caso, vai estar entrando aqui automaticamente, por conta que eu coloquei aquele negócio pra poder lembrar a senha e tal. Mas na primeira vez você vai ter que colocar seus dados, tudo bonitinho. E aí aqui, no caso, a minha Epic Games está como a minha conta primária. Por isso que tá aqui falando pra eu desabilitar de conta primária. Mas no seu caso vai estar sua plataforma de ajuda do Playstation, Xbox, enfim. E aí aqui você pode vincular todas as suas contas. Já mostrei aqui essa tela no vídeo que eu falei sobre as recompensas do Prime, do Rogue Company. E agora aqui no finalzinho vai dar pra você poder estar vinculando a sua conta da Steam também. E aí você pode colocar ela como sendo sua conta primária. Ou então você pode estar colocando uma outra conta. Guga, preciso colocar a conta da Steam como primária pra poder estar recebendo o passe de batalha? Não. Não precisa. Eles inclusive falaram isso daqui, ó. Se eu conseguir o passe de batalha da segunda temporada no Steam, posso jogá-lo em minhas outras plataformas? Sim. Então vamos supor, você joga no Xbox e você quer jogar a temporada 2 do Rogue Company de forma de graça? De forma gratuita, você consegue, tá ligado? Só que aí você precisa conectar na Steam antes de jogar na Steam e receber o passe de batalha gratuito. Ou seja, primeiro você tem que vir aqui no site, conectar a sua conta da Steam. E aí depois você abre o jogo pela primeira vez, tá bom? Então assim, se você quiser o passe de batalha, vamos supor, pô, Google, eu jogo no Playstation, mas eu não comprei o passe, mano. Eu acho que eu vou entrar aqui na Steam pra poder pegar ele de graça. Então você pode fazer isso. Só que primeiro vem nesse site. Vai estar aqui na descrição, inclusive, esses links aqui. Caso você quiser tirar outras dúvidas, você vai estar tudo aqui na descrição. E aí você vem aqui, vincula a sua conta da Steam. Não precisa colocar ela como primária. Você pode deixar a conta primária como sendo a do seu console mesmo, ou até mesmo da Epic Games, se você joga no PC e não comprou o passe de batalha ainda. E aí depois disso, depois que você instalar o jogo, você vai lá, abre o seu Rogue Company e pega o passe de batalha de forma gratuita. E aqui também, sobre alguma coisa que você comprou em outra plataforma, também vai estar aqui normalmente pra você, dentro da Steam. Só que pra essa coisa poder estar aparecendo lá na Steam, ela precisa estar vinculada justamente naquele site que eu mostrei pra vocês. Enfim, tudo bonitinho, tudo vinculado, tudo certinho. Com relação a Rogue Bugs, aqui tem algumas coisas, ó, Rogue Bugs que foram comprados no Nintendo Switch ou então na Epic Games vão ser transferidos. Agora, Rogue Bugs comprados na Playstation Store não vão ser transferidos. E nem as compras de Rogue Bugs de qualquer outra plataforma podem ser usadas na versão Playstation do Rogue Company. Creio eu que isso daqui, digamos que essa exclusão do Playstation, é justamente por conta que os itens lá são mais caros. Então, sei lá, deve ser algum bagulho com relação a Sony, que a Sony cobra mais caro, os bagulhos assim, e aí realmente complica pra fazer isso. É, cobre uma comissão um pouquinho mais cara com relação aos bagulhos, né, uma porcentagem um pouquinho maior. Rogue Bugs comprados no Xbox vão ser transferidos, porém, os Rogue Bugs comprados em qualquer outra plataforma não vão poder ser usados na versão Xbox do Rogue Company. Ou seja, se você comprar Rogue Bugs na Steam, eles não vão ser transferidos pro seu console, seja no Playstation ou seja no Xbox, fechou? E com relação a mudar permanentemente pra Steam, você também pode fazer isso daí, aí você pode vincular sua conta com o principal, enfim, tem várias coisinhas aqui e várias dúvidas. E com relação a coisas que vão ser transferidas pra Steam, vão ser compras no jogo, progresso do passo de batalha, é, Rogue Bugs comprados na Epic Games, comprados no Nintendo Switch e Rogue Bugs comprados no Xbox, tá? E aí coisas que não vão ser transferidas pra Steam é o pacote do Playstation mais a Sigrid e o Rogue Bugs comprados na Playstation Store. Quem quiser ler isso daqui com um pouquinho mais de calma, é só conferir o link que tá aqui na descrição. Eu vou deixar o link disso daqui na descrição, vou deixar esse link aqui também pra você poder tá vinculando a sua conta no site oficial do Rogue Company e boa. De qualquer forma, eu já baixei aqui o meu jogo, vou até entrar aqui na Steam e tá aqui ó, passe de batalha, Rogue Company, bonitão, tá aqui ó, Free Battle Pass, tá ligado? Pra você que não sabe baixar o bagulho da Steam, é só você vir até aqui ó, clica em loja, né, aqui ó, clica em loja, cadê a loja? Entra aqui ó, loja, vai tá aqui, destaques, vai entrar nessa página aqui. Aí aqui você vem, saca ali do Rogue Company e aí já vai tá aparecendo aqui. Aí você clica e vai baixar o jogo. No meu caso, como eu já baixei, é só eu clicar aqui em jogar agora que ele vai tá abrindo o jogo pela primeira vez. Vamos até colocar isso daqui bonitinho, né, isso daqui deu uma telinha diferenciada porque é a primeira vez que tá configurando aqui o meu jogo. E vamos entrar aqui pra gente poder conferir se tem algum tipo de mudança, se meu progresso na Epic já vai vir direto pra cá. Vamos ver certinho como é que vai ser. Aí gente, o jogo tá abrindo pela primeira vez, pelo que eu senti aqui tá meio pesadinho, mas eu acho que é por conta que configurou aqui pela primeira vez na Steam, né, tudo certinho e tals. E aí beleza, Hi-Rez Studios. Notificaçãozinha da Steam ali embaixo, ok, Georgia. Até então tá a mesma coisa, né, nesse momento. Eu creio que não vai ter muita diferença não, pra ser bem sincero com vocês. Eu tô curioso pra poder ver com relação ao valor da loja, né, mano, com relação ao valor dos ogbucks dentro da loja. Porque de repente pode tá até um pouco mais barato do que na Epic Games, né. Aí aqui tem os termos de uso, pipipi, papapó, vamos aceitar tudo sem ler, porque é isso, né. Caraca, moleque, nossa, deu uma travadora monstra, hein. Aí, beleza. Abriu aqui nessa página, né, nesse baguizinho aqui, no caso da própria Switchblade e tal, depois da última atualização, que chegou o evento, chegou ela, novos modos de jogo e tal. Até então tudo normal, cara, tá a mesma coisa. Tá exatamente igual, exatamente igual mesmo. Aqui tem promoção de DLCs, pelo visto aqui, meu Deus do céu. Olha aqui, ó, tá com desconto aqui, ó. Passe do ano 1, ao invés de tá R$81, tá saindo por R$52. Rogue Company Rogue Edition tá com 50% de desconto, saindo por R$40,50. Esse outro pacote aqui também tá com 40% de desconto. Aí aqui a loja, com relação ao envio, pipipi, papapó, foguete, escadute, as outras coisinhas aqui. Nossa, o Dallas Doctor Disrespect, acho que é a primeira vez que apareceu aqui, velho. Primeira vez que apareceu pra mim, depois de muito tempo, tá ligado. Creio eu que por conta de ter chegado na Steam agora, né. Eu acho que eles fizeram isso daqui justamente pras pessoas que conhecem ele, tá entrando aqui e vendo. Tipo, nossa, tem uma skin dele, pá. E aí já vem aqui, já clica, nossa, 2K, né, velho. Cê tá doido, rapaz. Bagulho doido. Mas enfim, aí aqui tem as ofertas diárias, mas vamos ver aqui, mano, com relação a grana Rogue, galera. Ó, 500 Rogue Bucks tá R$16,00. 1.000 Rogue Bucks tá R$32,00. 2.800 tá R$81,00. 5.000 tá R$129,00. E 13.500 tá R$323,00. Ou seja, tá mais caro do que na Epic Games. Na Epic, 1.000 Rogue Bucks custa R$24,99. E 2.800 Rogue Bucks tá bugado lá, custando R$19,99. Então, se você for comprar, continue comprando na Epic Games. Mesmo que você for jogar o jogo na Steam, continua comprando na Epic Games. E usa o meu código também. Fechou? Google Hell.br, esse código aí que vai tá aparecendo na tela. Usa ele aí pra poder tá fortalecendo o canal. E pra você poder tá economizando também na plataforma mais barata que tem pra você poder tá comprando. Roupas mais vendidas. Aqui também tem essa parte do lado, né? Que é aquela partezinha que a gente já tá meio que acostumado. E acessórios mais vendidos também. Mesma coisa. Parte do perfil aparentemente tá a mesma coisa. Com relação a conquistas. As conquistas são aqui dentro do próprio jogo mesmo. Mas deve ter conquista na Steam, né? Tipo, só que são coisas que funcionam de forma separada. O passe de batalha aqui pra mim continua o mesmo. Não apareceu nada pra eu poder pegar o passe de graça ou algo assim do tipo. Já que eu já tinha completado ele todo, né? Mas pra você que não tem ele, provavelmente vai tá aparecendo isso daí. Os mercenários aqui. Demorou um pouquinho pra carregar, mas show de bola também. Tá, mesma coisa. Com esse pacote aqui do lado, bonitão. Aí do pedaço 6x6. Modos de jogo. Mata-mata 6x6. Ranqueada. Treino de demolição. Treino de não sei o que. Ok. E é isso, viu, rapaziada? Basicamente tá a mesma coisa mesmo, né? Assim como o devido e esperado. Só com relação a mudança na loja. Que agora aqui tá aparecendo itens diferenciados. E também tá aparecendo grana rogue. Aqui um pouquinho mais caro. Tá? Mas enfim, de qualquer forma é isso. Beleza? Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. E caso não tirei, os links que vão tá aqui na descrição com certeza vão tá ajudando vocês também. Beleza? Então é nóis, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido esse vídeo até aqui. E é nóis. Um abraço a todos, valeu, falou, fui!